Bom, vou fazer um vídeo aí de um carro super especial da nossa coleção, um carro que chegou há pouco aqui Esse Opala SS6 1974, na cor vermelho vinho A gente tem um vídeo no canal, vou colocar o link aqui Do Opala SS4 1974, que já tem algum tempo que está no canal Então basicamente, só para retomar um pouco, dar um contexto histórico desse carro Explicar porque ele é tão raro Em 1971, a GM lançou o Opala SS, ainda na carroceria de quatro portas Tem um vídeo no canal do Opala SS7-1, que eu comprei em 92, depois recomprei em 2013 Comprei em 92, vendi em 2001 e recomprei em 2013 Depois em 72, veio o Opala com a carroceria Coupé Em 73, mudava algumas coisas, mas não tinha grandes mudanças do 72 para o 73 E aí em 74 foi uma grande mudança na linha Opala SS Que foi a entrada do Opala SS4, Opala de quatro cilindros Até se adequando a um cenário pós-crise do petróleo de 73 Então, a gente já falou no vídeo do Opala SS4 Que a GM apresentou o Opala SS4 antes da guerra do Yom Kippur Ou seja, a GM acabou acertando meio sem querer Ou seja, já devia ter demanda para o Opala SS mais barato e mais econômico Mas deu bastante sorte por estar posicionada no momento em que a gasolina subiu demais de preço Então, para 74 você tinha o Opala SS4 com uma cara totalmente diferente Abusando do preto, bebendo um pouco, um pouco não, bastante da fonte dos Dodge SE Que era um carro barato, mas sem perder a cara desportiva Mas o SS6 continuava em linha O que acontece é que o SS6 acabou vendendo muito pouco perto do SS4 E esse carro aqui, eu era criança na época Eu já reparava muito em Opala nos anos 70 Esse carro com essas faixas, com o SS na frente E escrito Opala atrás, não com as letrinhas de zamaki como o SS717273 Era muito difícil de se ver já nos anos 70 É um carro que eu tenho muito pouca lembrança dele de infância Enquanto eu tenho muita lembrança de 7.2, 7.3 e até depois dos grades de plástico já 7.5 e em diante Para completar a raridade desse carro, o Opala SS4 em 74 Ele vinha apenas em três cores Que era o vermelho fórmula, o super verde e o caju O nosso que a gente tem na coleção é um caju Deve ter sido disparado a cor que mais vendeu, a cor que a gente mais via na rua Já o Opala SS6, ele podia ter qualquer linha, qualquer cor da linha Opala Então a gente viu poucos exemplares de SS6 Mas em várias cores diferentes E esse aqui é um Opala SS6 na cor vinho Essa cor foi uma cor que repetiu de 74 para 75 Ela primeiro chama só vinho, e depois em algum momento a GM passa a chamá-la de vermelho vinho Mas é a mesma cor, um vermelho sólido, ou seja, um vermelho não metálico E que dependendo da luz ele fica bem vermelho No caso no sol aqui ele fica bem vermelho E com pouca luz na sombra ele fica muito escuro Se você tira uma foto desse carro e põe ela em preto e branco O carro fica preto Como aparece num comercial que vocês podem procurar aqui no YouTube Opala 74 na Mesbla Uma propaganda da Mesbla Em que o Barbosa Filho, que era um repórter esportivo da época Fala das vantagens de se comprar um Opala na Mesbla Que era concessionária Chevrolet E aí aparece de relance, depois no final O Barbosa Filho falando de dentro de um Opala E as letrinhas Opala, numa faixa branca Bem de perto assim Então com certeza esse carro era um vermelho vinho Por que as faixas brancas? As cores escuras ganhavam faixas brancas E as cores E as cores claras, as cores mais claras recebiam as faixas pretas Então é muito mais comum ver as faixas pretas do que as faixas brancas Eu tenho uma história pessoal com um carro igual esse Em 1988, em dezembro de 1988 ou janeiro de 1989 Eu levei um Fiat Uno S88 Que eu tinha para fazer a primeira revisão Numa concessionária Fiat extinta chamada Firenze E quando eu cheguei lá na Firenze para deixar o carro para fazer a revisão Tinha um Opala exatamente igual a esse Parado na entrada Do lado assim, no estacionamento De quem estava indo fazer alguma coisa lá Do lado de fora da oficina E eu fiquei parado, fiquei olhando Falei, nossa, mas que carro bonito, mas que carro diferente, mas que carro raro E o carro era muito novo, em 1989 Eu falei disso em um vídeo de atualização dos trabalhos Em que eu mostrei foto desse carro E já apareceu, agora no evento de Águas de Lindóia Uma pessoa que conheceu o dono do carro Que conhecia o carro Que me contou o paradeiro do carro Já descobriu até a placa amarela que o carro tinha E esse carro teve um incidente Ele foi pintado de novo Acabou ficando sem as faixas E depois foi vendido A gente não sabe que fim levou De certo, não é esse Esse carro foi comprado no interior de Minas Gerais E esse carro, todos os créditos dele aí Vão para o Marcelo Da Delinos Garage Por quê? Porque nesse exemplar especificamente Ele encontrou o carro Ele comprou o carro Foi feita a funilaria na oficina dele Foi feita a pintura na oficina dele Foi feita toda a mecânica lá Foi feita toda a montagem E ele ainda veio com o carro Rodando aqui para o evento de Águas de Lindóia Que aconteceu no fim de semana passada Então, puxa O mérito foi todo dele E o carro realmente foi muito bonito Muito legal Muito especial Nós rodamos agora uns 50km com ele Vamos almoçar aqui perto Nossa, chama muita atenção na estrada Realmente essa configuração de vermelho escuro Com as faixas brancas O interessante é que se vocês derem um Google aí Mas é o Camino SS 1974-1976 Ele usa a faixa exatamente igual a essa Só que o SS aqui Ele termina aqui bem perto do paralama E a faixa branca vai até o fim E não vem escrito nada atrás Ela vem desse mesmo jeito Então foi uma faixa que o design da GM Pegou da matriz Saiu em outro carro E trouxeram aqui para o Opala SS Apenas o 6, apenas em 1974 Bom, o carro está aqui O carro foi Está muito bom de andar Está bem gostoso de andar A mecânica dele ficou bem zerada Vou dar uma abrida no cofre Vou dar uma abrida no porta-mala também Porque se não o pessoal reclama Que não viu o porta-mala Depois eu dou uma funcionada nele Quero fazer um vídeo uma hora Dos dois 74 Os dois SS74 O SS6 E o SS4 Lado a lado Agora aquela matadinha no vídeo Para subir o capô Beleza Bom Está aqui A varitinha Está aqui o motor Motor 6 cilindros O charme que o Marcelo faz São essas baterias Uma réplica da bateria Que se usava de fábrica na época Então está aqui O carro todo gabaritadinho Nos mínimos detalhes Dá uma funcionada nele Outra coisa O Marcelo veio rodando com ele De Itaúna para cá Então o carro veio com Teste dinâmico realizado Ou seja Veio bem testado para cá O interior foi bem zerado O interior foi feito na tapestaria catarinense Está no padrão perfeito Da linha 74 Quando a gente fizer um vídeo colocando O SS4 e o SS6 O SS4 é um carro sem restauração Aí a gente vai comparar os bancos Restaurados dos bancos originais de fábrica Então está aí O carro gostoso de andar Não é um Não é um carro que tem Um desempenho Como os próprios Os Opalas SS A partir de 76 Com o motor 250S O motor 250S faz o carro dar uma respirada Bem melhor Mas é um carro gostoso de andar É um carro torcudo É um carro que está Está firme E os defeitos de Opala Que é Você pega um Você pega algum buraco Com o eixo traseiro O carro pula para lá Pula para cá Mas É um carro bem gostoso Bem interessante E que eu estou super contente É de ter trazido ele Para a nossa coleção Então fica aí Está aqui o prêmio de Lindóia Deixou aqui no carro Para poder mostrar os pontos direitos E agradecer o pessoal da Delinos Que fez um trabalho Muito legal nesse carro Fica como referência Também para futuras Futuras restaurações Acho que a gente tem essa Essa responsabilidade De quando mostra um carro No vídeo Ser um carro que realmente esteja Bem original Porque amanhã alguém vai ver E alguém vai fazer igual Alguma dúvida Se alguma coisa errada Alguém talvez possa Possa reproduzir o seu eventual erro Eu tenho uma história Com o Opala Com o P74 Minha mãe teve desde 0 Um Um SS Desculpa Um SS Um Opala de luxo O P74 Ultra Verde Então ele era a três marchas O banco interiço Mas nesse mesmo desenho Dos gomos E eu me lembro muito bem De ficar no banco de trás O banco reto lá E eu tinha uma mania horrorosa Meu pai coitado De ficar do louco Eu tinha uma mania Era pequenininho De ficar aqui no meio E eu tinha uma mania De mastigar esse debrum aqui Então mais de uma vez Meu pai teve que levar Para tocar o debrum Porque era a criança Que tinha mastigado O debrum do carro Então Fiquei minha desculpa Também para o meu pai Tantos anos depois Mas o debrum Era tão gostoso de morder Que eu não conseguia parar Espero que ninguém morda O meu debrum Aqui para ver Se é bom mesmo Mas nem tem Porque não é o debrum De fábrica Então não deve ter o mesmo gosto Bom Então é isso Fechando aqui O vídeo do SS6 974 Vinho Um dos carros Que a gente levou Para Agostilindói E um dos carros Que foi premiado Para Agostilindói Beleza Valeu E um dos carros